E quando contratar um empréstimo vale a pena? Olha só, afinal, quando que vale a pena contratar um empréstimo e encarar as prestações? Veja alguns exemplos agora que eu vou mostrar pra vocês. Quando que é vantajoso? Você já deve ter ouvido a expressão trocar uma dívida cara por outra mais barata, certo? Isso é possível quando se tem dívidas acumuladas, que juntas somam taxas de juros exorbitantes. Nesse caso, compensa mais fazer um empréstimo pessoal, ou um consignado, na verdade, com uma única taxa de juros, a mais competitiva possível, né? Você tem que pesquisar, pra quitar seus débitos de uma só vez e pagar apenas uma prestação. Você aí, que tá nessa situação, coloque aí embaixo se sua situação se assemelha a isso. Dessa forma, você evita o efeito bola de neve dos juros que se acumulam com o passar do tempo e tornam a dívida impagável. Às vezes você considera tudo dívida, mas você não sabe a taxa de juros que está em cada uma. Pra isso é fundamental se planejar bem, pra não atrasar nenhuma parcela do empréstimo, pois a inadimplência pode levar você de volta ao buraco das dívidas sanado inicialmente. Quando há uma oportunidade de compra ou investimento? Na vida, é muito comum ter oportunidades de adquirir um bem ou fazer um investimento e não dispor de uma quantia necessária pra fazer o pagamento à vista. Isso é normal. Isso acontece quando você quer comprar um veículo mais confortável e econômico ou um imóvel próprio. Assim, quando deseja investir em um curso ou abrir um negócio próprio. Em cenários como esses, o empréstimo pessoal ou consignado, na verdade que é o melhor aqui pro público que a gente tá falando, que são os aposentados e pensionistas, pode valer sim a pena, dado que a compra gera benefícios a longo prazo e pode até mesmo proporcionar a valorização do bem. No exemplo aqui, em curso, é um conhecimento que pode ser revertido em um avanço na carreira ou a remuneração futura. Se você for investir em um curso pra você, já a empresa tem potencial de se tornar uma fonte de renda em questão de meses, se for realizada uma gestão efetiva. Então, às vezes você vai investir num curso pra você ou investir na criação de uma empresa. Logo, situações que justificam o empréstimo, pois trazem oportunidades de rendimentos futuros e de melhora de qualidade de vida. Mas tudo com muito pé no chão. Quando há uma boa oferta de crédito, essa é outra opção. Dependendo da situação da economia, ter uma oferta de crédito com juros atrativos pode ser um privilégio interessante. No mercado, o empréstimo conhecido por ser mais vantajudo são os dos tipos consignado. Esses são os mais vantajosos. Por quê? Porque a financeira tem a garantia que vai descontar diretamente ali do seu salário, no qual o desconto da parcela é realizado diretamente na folha de pagamento e do tipo com garantia, que permite oferecer veículos ou imóveis como garantia, caso você não pague. Naturalmente, é importante que as motivações justifiquem a tomada de crédito e que as prestações caibam, sim, no orçamento. Quando o empréstimo não vale a pena, olha só, muito importante aqui, não podemos nos esquecer das situações em que o empréstimo não vale a pena e pode representar um perigo para a saúde financeira. Veja agora alguns exemplos. Quando a prestação ultrapassa o limite do orçamento, a regra geral para empréstimos e dívidas é que essas prestações somadas não podem ultrapassar 30% da sua renda. Mas, Fernando, ela não chega a 45% agora? Sim, o governo autorizou. Isso não quer dizer que isso seja seguro. O seguro é até 30%, tá? A gente sabe aí que tem muita pressão das financeiras porque já chegaram no seu limite e queriam oferecer mais. Mas, o empréstimo, via de regra, tem que ser uma exceção e não uma prática corriqueira na sua vida. O seguro é você ter, no máximo, 30% da sua renda comprometida. Esse é considerado um limite seguro para não comprometer o seu orçamento no futuro, gerando um endividamento. Logo, se a prestação consome uma porcentagem maior da renda mensal, é sinal de que esse empréstimo não cabe no seu bolso. Quando o motivo é uma compra supérflua, isso aqui também é muito importante. É difícil dizer o que é essencial na vida financeira de outras pessoas, pois a cada indivíduo tem suas prioridades. De forma geral, porém, é seguro afirmar que pegar empréstimo pode fazer compras de roupas, eletro, eletrônicos ou viagens, por exemplo, não ser uma boa ideia. Por quê? São compras supérfluas que não vão valorizar, que não são um investimento. Em si, é um investimento na sua vida? Sim! Mas, depois, você vai ter que pagar e você não vai ter nenhum retorno financeiro disso. Isso porque são produtos e serviços não essenciais e que podem custar facilmente o dobro do preço da venda quando adquiridos a partir de um empréstimo. Por isso, nesses casos, vale mais a pena juntar o dinheiro e para comprar, né, à vista do que pagar juros altos para aquisição, que é uma coisa que pode esperar. Quando os juros são muito altos, olha só, contratar um empréstimo com juros altos significa que você pode ter que pagar duas ou até três vezes o valor emprestado até o fim das prestações. Isso acontece devido ao efeito dos juros compostos que vão somando sobre juros, juros sobre juros a cada mês e multiplicando a sua dívida. Por isso, o essencial, é essencial analisar as ofertas de crédito e saber identificar juros abusivos no mercado. Qual tipo de empréstimo vale mais a pena? Olha só, os tipos de empréstimos que valem mais a pena são aqueles que oferecem juros competitivos, seja pela exigência de uma garantia, consignação ou bom relacionamento com a instituição financeira. Veja agora um resumo dos tipos de empréstimos para você saber qual vale mais a pena no seu caso. O empréstimo pessoal sem garantia é o mais simples e o tomador pode usar dinheiro para qualquer finalidade. Basta passar por uma análise de crédito. No entanto, os juros costumam ser mais altos. Empréstimo pessoal com garantia oferece juros mais baixos mediante o uso de imóveis, veículos ou outros bens como garantia. Por exemplo, se você não pagar, o banco vai lá e toma o seu bem. Empréstimo consignado, esse aqui é o que impera no meio dos aposentados e pensionistas. É descontado automaticamente do salário ou do benefício do INSS e por esse motivo tem os juros mais baixos do mercado. Mas o que acontece? Às vezes, você chegou no seu limite de 45% e ainda precisa contratar mais. Está completamente errado. É melhor você procurar aí uma educação financeira, ver também a lei do superendividamento para ver se você consegue acertar a sua vida. Não adianta você pegar mais de um empréstimo, mas a gente está explicando aqui. Cheque especial é um limite disponível na conta bancária que pode ser usado em emergências, mas tem um dos juros mais altos do mercado. Tome muito cuidado. Se você estiver no cheque especial e tiver a oportunidade de quitá-lo com um empréstimo consignado, aí vale a pena. É um bom exemplo. Crédito rotativo é um empréstimo realizado quando você não paga a fatura de cartão de crédito inteira ou paga um valor mínimo e costuma bater recorde de juros também. Então, se você estiver no crédito rotativo, vale a pena você pegar um consignado para quitar. Para quitar, tá, pessoal? Para pegar a sua parte você vai ficar só com duas dívidas e aí não vale a pena. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ainda ficou com dúvida, pode deixar aí nos comentários você que é inscrito no canal que a gente vai te ajudar e vai responder para você. Eu espero que você tenha gostado. um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.